Seja bem-vindo ao canal conteúdo top vamos para mais uma videoaula nesta videoaula pessoal eu vou apresentar para vocês um programa que eu considero e estou considerando excelente que é um programa similar ao WhatsApp e mais leve que o Skype então eu vou começar aqui mostrando para vocês qual o procedimento para instalar este aplicativo aí no seu celular e também no seu computador então vamos lá primeiramente eu vou abrir aqui o browser internet e você vai digitar aí facebook.com barra conteúdo top que é o nome do meu canal no YouTube depois de facebook.com você vai colocar barra conteúdo top como está aqui ó e aí vai abrir a minha página aqui eu tenho Facebook você vai na primeira instância aqui tem aqui também um anúncio Olá a todos conheço o novo WhatsApp Skype com chamada de vídeo áudio mensagens perfeita e que remunera diariamente apenas para adicionar novos usuários e visualizar publicidade aí você vai clicar nesse link aqui agora se você não encontrar este anúncio aqui você vai aqui também mais e vai em vídeos e aqui em vídeos você vai clicar em wow app muito bom nesse vídeo aqui você vai clicar e aqui na página que abre o vídeo você também vai ter o link aqui ó para você se cadastrar então primeiro o primeiro passo é você receber um convite então estou te dando um convite aqui e te dando como fazer esse convite é através aqui da minha página e também vou deixar no link aí na descrição do vídeo aqui no canal do YouTube e se você mesmo assim não encontrar o link pode entrar em contato com a mensagem aí na minha página que eu te responderei então você vai clicar nesse link aqui e vai abrir outra aba nessa aba aqui simplesmente você vai clicar aqui ó junte-se a conteúdo top no wow app então você vai clicar aqui aí você vai ser direcionado para uma outra tela e fazer o cadastro mas antes de eu clicar aqui eu vou te mostrar aqui que eu você insere sua logomarca ou sua foto pessoal e você também pode criar também uma página onde você pode colocar uma uma página de negócio ou até mesmo a capa pessoal que você se agrada aí então você vai escolher um nome então o primeiro passo é clicar aqui ó junte-se a conteúdo top pessoal clicou aqui você vai para essa página de cadastro eu vou fazer um cadastro aqui do zero de teste só para mim mostrar para você passo a passo então vamos lá então pessoal eu criei aqui para vocês botei um e-mail aqui qualquer de teste vou cadastrar aqui botei o nome de usuário teste uma senha 12345 mas lembrando que você vai colocar o seu e-mail aqui o e-mail seu pessoal um nome de usuário você vai criar uma senha e aí você vai clicar aqui ó criar conta o nome de usuário aqui deve ter no mínimo seis carácteres então vou colocar aqui teste 12 lamentamos mas esse nome de usuário já foi escolhido por favor escolha outro nome se aparecer assim aí você coloca mais alguma coisa ou apaga muda do jeito que você preferir aí então você vai clicar em criar conta aí vai aparecer essa tela que eu queria a conta vai mostrar o e-mail que foi o que você registrou e obtenha se aquela tela desaparecer se você não clicar obter o wall up aquela primeira opção é para você obter o programa para o computador então você vai baixar na área de trabalho do seu computador para poder instalar vamos supor que você baixou o programa aqui no seu computador você vai dar dois cliques vai clicar em mais opções e você vai ter as opções aqui ó marcada instalar apenas para este usuário recomendado e vai dar um próximo programa vai instalar no seu computador instalado no computador você vai abrir ele quando você abre o programa primeira vez aparece assim ó e-mail ou usuário que você criou tá lembrado lá no início o nome de usuário que eu criei teste doze sete oito a senha que eu criei um dois três quatro cinco seis ou você pode colocar o e-mail também você vai clicar entrar então vem essa tela de configuração aqui ó microfone se você tiver um pra você no caso conversar do computador com outro contato seu aqui é a configuração da caixa de som dos alto-falantes e aqui se você tiver uma webcam lembrando pra ter um som melhor você deixa aqui é mais ou menos aqui em setenta e cinco setenta e cinco por cento aqui você desmarca essa opção aqui você vai ter um áudio aí alto para conversar com seu contato isso logicamente dependendo do microfone que você tem seja de estúdio seja aqueles mais simples e por aí vai você vai clicar em próximo agora aqui ó informações pessoais aqui é interessantíssimo você lembra lá que eu criei um usuário celular que é o registro para mim logar agora aqui é o nome que eu vou aparecer para as outras pessoas dos contatos então o nome que eu vou você vai colocar o seu nome obviamente então vou colocar aqui teste estudo no sobrenome você coloca eu vou colocar aqui teste mas você coloca o seu nome sobrenome aqui você vai escolher uma data de nascimento vou colocar aqui qualquer uma você vai escolher a sua data de nascimento vai marcar aqui homem ou mulher e vai dar um próximo chegado nessa tela aqui você vai enviar uma foto do seu computador nessa opção vai procurar enviar aqui ou tirar uma foto aí diretamente do seu celular ou do seu computador com webcam eu não vou inserir nada agora vou dar um próximo e aí eu já estou logado aqui ó com o programa instalado no computador ou seja todas as funções que tem um skype melhor do que o seu whatsapp então vamos conhecer mais um pouco na próxima vídeo aula desse programa nesta primeira vídeo aula você apenas conheceu como é que instala aceito convite instala o programa no seu computador mas antes de eu passar para a próxima fase vou te mostrar como é que instala também no Android no iPhone tablet então você vai nessa opção aqui ó o web site então você vai diretamente para sua página ou seja o login vai ser feito entrando no seu cadastro e aí temos aqui ó informações do seu perfil você não tem nenhuma imagem você coloca sua foto aqui ou a logo da sua empresa coloca aqui também uma capa você vai clicar em editar as configurações aqui ó beleza isso aqui vai ser feito na próxima aula mas vamos diretamente ao ponto de de como instalar também no seu celular Android ou iPhone então você vai vir aqui na aba suporte e vai aqui ó baixar o web vai clicar aqui lembrando que essa primeira opção que baixar o web é para o computador aqui tem os requisitos agora se você quiser instalar no Mac também que aceita essa opção aqui iPhone tablet essa opção aqui agora se você tem um celular com Android seja qualquer celular com as versões Android você vai clicar nessa opção aqui Google Play e aí somos redirecionados para essa página aqui o web message oficial você também pode entrar no seu celular no Google Play ou no Play Store e também está procurando pelo web message oficial lembrando que tem que ser esse nome aqui viu não outro nome que você encontrar por aí você vai colocar o web message oficial feito isso você no seu celular você vai clicar em instalar e dar o procedimento de instalação a nota que ele tomou foi 4.3 o WhatsApp tem uma nota de 4.4 só aí dá para você ver que o aplicativo é muito bom então aqui a tela dele vou pedir nas suas chamadas internacionais ganhe recompensas pelo que você faz de melhor então um programa que te recompensa com ganhos ou seja com receitas que você gera temos aqui um aplicativo para tudo que você precisa é chamada de beleza chamada de áudio chamada de vídeo isso dependendo da qualidade da sua câmera do seu celular chamadas e vídeos perfeita modo privado galeria de fotos fazer vídeo tirar foto e muito mais anexar arquivo também chamada de áudio vídeo alta qualidade em vários dispositivos então pessoal é um programa excelente e eu instalei estou usando 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 tanto no celular como também no computador lembrando também que quando você instala no celular no iPhone ele vai pedir um número de celular eu coloquei o mesmo do WhatsApp aceitou não teve restrição nenhuma então estou usando o mesmo número de telefone para o WhatsApp e para o WhatsApp então você coloca o seu número de telefone e ele vai mandar uma mensagem para o seu telefone e você vai confirmar a mensagem com quatro dígito ou uma chamada de voz também te dizendo os quatro números para você colocar e confirmar tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês o tectudo.com.br que analisa os aplicativos tomou uma nota aqui de 9.5 e eles analisam tudo a opinião também do site e tudo mais então só aí dá para a gente ver que é um programa muito bom então é só você pesquisar também no aplicativo o app e você vai encontrar diversas informações sobre esse aplicativo aí você deve pensar poxa já tem um WhatsApp para que eu vou querer mais um use a sua inteligência quanto mais meios de informação você tiver para chegar a seus familiares a seus amigos e a seus clientes melhor é quanto mais contatos quanto mais forma de comunicação você tiver melhor é eu penso assim e também você deve pensar então pessoal essa foi a videoaula né de como receber o convite ou de como clicar no convite se cadastrar e instalar tanto no computador quanto no dispositivo aí do android ou do iphone na próxima videoaula eu vou mostrar fazer você conhecer um pouco dos recursos a mais que esse aplicativo ou app tem então nos vemos na próxima videoaula se você gostou desse vídeo dê um gostei aí se inscreva aí no meu canal e até a próxima e aí